560 pessoas participaram das entrevistas, que foram realizadas em dois finais de semana, em janeiro, por alunos de publicidade e propaganda da Faculdade Anhanguera. Os resultados foram apresentados ontem na Câmara Municipal e surpreenderam a professora responsável pelo projeto. Foi identificado na pesquisa que foi realizada através dos alunos do curso de publicidade aqui da Faculdade Anhanguera que o limerense, de maneira geral, não acompanha muito o que acontece na política. E o relevante desse trabalho foi a gente identificar isso e colocar isso para os alunos de uma maneira que eles acabam se envolvendo nesse meio político, através de disciplinas que eles têm na faculdade, e aí consigam aliar essa questão de teoria e de prática fazendo um trabalho que contribua para a sociedade de maneira geral e contribua para o aprendizado deles, para o projeto de vida, enquanto cidadãos mesmo. A pesquisa apontou quais são, na opinião dos limerenses, os principais defeitos do município e também quais são as qualidades mais lembradas pela população. Como destaque de maior qualidade da cidade foi a questão da localização. Muitas pessoas colocaram que a cidade é bem localizada. E já como a questão de defeito, muitos colocaram a questão da segurança, que talvez deveria ser mais trabalhada, acredito que de uma maneira geral. O projeto também investigou qual o perfil político dos limerenses. 82% dos entrevistados informou que raramente ou nunca acompanham os trabalhos da Câmara Municipal. Se a gente buscar meios de fazer com que informações de maneira geral da política cheguem mais aos eleitores e à população de maneira geral, acho que cada vez mais isso vai gerando mais interesse e as pessoas vão se integrando mais ao que está acontecendo. E há contradições nas opiniões políticas dos limerenses. A pesquisa revelou que 28% da população considera a honestidade importante na hora de escolher seu candidato. Mas apenas 1% dos limerenses acompanha a questão da lei ficha limpa. Esta aluna que participou da pesquisa passou a se interessar mais por política após realizar o trabalho. A política para muitas pessoas normalmente é conhecida, ainda mais os jovens, como chata. Então, sendo estudante do curso de publicidade e propaganda aqui da Ianguera e tendo esse trabalho de fazer uma pesquisa direto com os eleitores, de estar diretamente com o político, com o vereador, acho que abriu esse campo maior para a formação. Porque muita gente se forma em publicidade, mas não tem essa noção de ambos os campos que a gente pode trabalhar. E o marketing político é um campo muito interessante. Por quê? Porque ele ajuda a viabilizar tanto o político, o vereador, com a população, e tanto a população para conhecer melhor esse candidato. Para que o resultado fosse mais verídico, as entrevistas ocorreram em diferentes pontos da cidade com diversas faixas etárias. Nós pegamos pontos estratégicos como o terminal urbano, a praça, alguns shoppings, que são pontos onde diversas pessoas passam em horários estratégicos de saída do trabalho ou de lazer, para que as pessoas pudessem ser receptivas para responder a essas questões. O projeto, feito por agências experimentais, também desenvolveu um planejamento de marketing político para cada um dos vereadores de Limeira. Cada agência escolheu um vereador para fazer esse trabalho e foi fazer diretamente com a assessoria, conversando com a escola legislativa, que deu um apoio, suporte para a gente estar entrando em contato com os vereadores, para estar fazendo esse trabalho da melhor maneira possível. E a gente conseguiu fazer em um tempo bem rápido e com um resultado bem bacana. E a gente conseguiu fazer isso.